Fala pessoal, aqui é o Luiz e este é o projeto Mokashi no Anime. Hoje vamos falar de um fotógrafo brasileiro muito importante para o início da estrutura fotográfica no Brasil e também com participações cinematográficas, um complô. Hoje vamos falar de Mark Ferryz, um dos nomes mais citados da antiguidade fotográfica cinematográfica com desrespeito ao Brasil. Bom, suas obras, seus trabalhos foram muito importantes para o Brasil. Nascido no Rio de Janeiro, em 7 de dezembro de 1843, ele atuou durante o Império da República, ou seja, de 1860 a 1922, que resultaram ali todos os seus trabalhos, seus feitos realizados, em obras notáveis, modelos visuais do Brasil do período imperial. Ferryz, ele retratava em seus trabalhos paisagens urbanas, questões de infraestrutura e outros paisagens, toda uma influência exterior, ou seja, estrangeiro, como nós já conhecemos, Giordinelli, os irmãos Lumière e outros nomes, claro. Então, o Brasil foi muito influenciado nesse aspecto inicial da indústria fotográfica e cinematográfica. Bom, Ferryz, em relação a todos os seus trabalhos, o seu nome e a sua posição, participou de diversas exposições, nacionais e internacionais, sendo premiado com medalha de ouro na Filadélfia, em 1876, e em Paris também, em 1878. É importante falar que Ferryz também é mencionado em diversos livros relacionados à fotografia e à indústria cinematográfica no seu período iniciado aqui do Brasil. Outro ponto interessante é que Ferryz recebeu uma menção especial, em 1868, no Almanarque, lá em Árvind, na sessão intitulada Fotógrafos da Corte. Outro ponto muito interessante é que Mark Ferryz também passou a ser comerciante de equipamentos fotográficos. E, nesse período, ficou conhecido também, muito popularizado, a Casa Mark Ferryz. Aí você vai falar assim, peraí, não é a Casa Edson? Também havia a Casa Edson. Mas, aqui, nesse momento, também existiu a Casa Mark Ferryz. Interessante que ele iniciou seus trabalhos, suas vendas com equipamentos fotográficos, e, em 1905, juntamente com os seus dois filhos, Mark Ferryz decidiu adentrar dentro do ramo também cinematográfico, uma vez que ele já tinha trabalhos e contatos, amizades, dentro desse aspecto cinematográfico, de imagens em movimento. É interessante dizer também que Mark Ferryz é citado, ele é mencionado como um dos primeiros a realizarem projeções, ainda que informais, aqui no Brasil. Nada oficial, não existem documentos que comprovem isso, por isso que nós colocamos informal. ou projeções caseiras, diz que Mark Ferryz, em sua casa, no seu quintal, ou no quintal de sua casa, juntamente com sua família, realizou-lhe algumas projeções, algumas cenas, alguns quadros de cenas rotineiras, e um projetor, um modelo de projetor da época. Bom, de acordo com Pedro Marlet de Lima, na sessão específica em O Cruzeiro, diz que Ferryz sempre foi ligado à fotografia, e isso é fato. E também ao cinema, isso também. Por isso a possibilidade de Ferryz, juntamente com seus filhos também, muito provavelmente, há a possibilidade sim de terem tido ali as primeiras experiências de projeções, ainda que informal. Também por conta da sua origem, e contatos, e reuniões, sejam ali familiares ou não, mas com o dedo ali na França. Ou seja, nós sabemos que a disposição da indústria fotográfica e cinematográfica, principalmente as imagens de movimento, provém, nascem ou ganham força ali na França. Nós temos os irmãos Lumière, nós temos George Mellis, nós temos outros nomes, diversos nomes, o William Kennedy, e outros que vão se ramificando informalmente e informalmente, até chegar nesse complô, ou melhor, nesse conteúdo denso de imagens e movimentos ou indústria cinematográfica. Também com amizades e influência com Morizzi e com o general Tasso Frague Fagoso, que todos revelam, todos colocam essa predisposição, essas primícias em relação às fotografias para com a indústria cinematográfica e os trabalhos realizados aqui, claro, que é o nosso foco, de Mark Ferris. Bom, este vídeo é só uma introdução para vocês terem uma perspectiva de quem é Mark Ferris, vamos trazer mais conteúdos aqui e logo mais outros vídeos. Este é o vídeo de hoje. Obrigado.